Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira de Maninho e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido típico, o nosso vestido da Oktoberfest, esse aqui, ó. Gente, eu fui obrigada a gravar com um leão aqui mesmo, porque não teve jeito. Eu tiro ele daqui, ele sobe, eu tiro, ele sobe. Então, vai com ele aqui mesmo, né, leão? Seu chato! Então, gente, vamos fazer essa peça aqui hoje, tá, no canal. É o nosso vestido típico. Aqui no sul, a gente tem muitas festas típicas agora em outubro, né? A gente tem a Oktoberfest, tem a Fenarreco, a gente tem a Marejada, tem várias festas aqui típicas. E esses trajes são muito procurados, né? Aqui eu fiz, coloquei o brasão da Oktoberfest, né, de Brumenau. Mas você pode estar colocando o que tiver aí na sua cidade. Esse mesmo modelo, você pode estar fazendo, por exemplo, um vestido de prenda, né? Com o mesmo corte, o mesmo modelo. Então, é muito show de bola. E tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua cidade, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer esse aqui, tá? O vestido alemão, o típico alemão, né? Nós vamos estar fazendo aqui no nosso canal, tá bom, gente? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Vamos lá, então. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui os moldes do nosso vestido típico. Aqui, a gente vai precisar. Dois velcro, tá? A gente vai precisar dessa grega aqui pra pôr na saia, tá? Eu não lembro, não sei o nome, nunca lembro o nome disso aqui. Mas vocês conhecem aqui, a gente chama de grega, né? A gente vai precisar dessas greginhas aqui também, tá? Pra pôr na saia, pra enfeitar. Vai precisar de fitas, né? E aqui eu vou usar esse filete aqui, gente, ó. Essa fita aqui. Essa aqui já é a fita que a gente compra. Quando a gente vai comprar, a gente pede, né? Em Brumenau, a gente pede uma fita da cor da Oktoberfest, né? Então, daí eles já têm preparado, né? Na Raco Etiquetas, tem uma lojinha lá em Brumenau. Raco Etiquetas, eles fazem etiquetas também. Então, eles vendem essas fitas aqui, essas gregas aqui, pra pôr nas saias, hein? Nas roupas, né? A gente vai precisar também desse passa-fita, tá? Pra pôr na nossa roupa. Eu comprei lá na Raco Etiqueta também, esse umbremazinho aqui, ele é autocolante, tá? Você cola com o ferro ou na prensa da Oktoberfest, né? Mas você pode tá comprando da festa que tiver aí na tua cidade, né? Aqui no sul a gente tem a Oktoberfest, a gente tem a Fenarreco, a gente tem a Marejada. Então, a gente tem bastante festas agora em outubro, né? Então, eu vou fazer da Oktoberfest, que é a mais tradicional, a mais conhecida, ok? Aí, os moldes, né? Esse molde aqui, você vai talhar uma vez dobrado, tá? Esse outro molde aqui, uma vez dobrado. Essa peça que a gente vai fazer é tamanho 4, tá? Esse molde aqui, que é o nosso forro, uma vez dobrado. E a nossa saia, uma vez dobrada, ok? O tecido que foi usado aqui é microfibra, tá? Acetinada. E a parte branca aqui, do avental e da parte do peito, é um PV malha, tá? É um PV com malha, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso avental, tá? Vamos... Vamos limpar o nosso avental aqui, pra gente tá passando as fitas, tá? Pra gente tá passando essa fita aqui, ok? É tanta fita que eu me perco. A gente vai tá passando esta fita aqui, tá bom? Nossa avental limpo, nós vamos passar essa fita aqui. Aqui, ó. Ok? Ok? Vai aplicar. O nosso emblema da, o nosso brasão, a gente vai passar da fita, a gente vai aplicar o nosso brasão da Otober aqui, tá? Bem no meio, ok? Vamos... Achar o meio, frisar bem aqui. Aqui, aqui é o meio, a gente vai aplicar o nosso brasão, aqui, ok? Aqui tá o nosso avental já pronto, reserva. Aplicado o brasão, a gente vai montar essa peça aqui, a nossa parte da frente, tá? Esse molde com o nosso... Feito. Antes de tudo, a gente vai passar a fita aqui, a gente vai usar a verde, tá? Eu ia usar a vermelha, mas vamos usar a verde. A gente vai passar uma... A gente vai passar a fita aqui, ok? Assim. E aí A gente fez esse zigue-zague desse lado, agora a gente vai fazer do outro lado. Daqui... Então, tá aqui, pronto, a nossa parte aqui. Agora, a gente vai juntar aqui, tá? A gente vai juntar essa parte aqui. Aqui. E aqui. Olha só como tá ficando. Dá o overlock, né? Pra dar uma limpeza aqui e já volta. Olha só como ficou a nossa peça. Agora, vamos pegar essa nossa parte aqui, ó. E vamos colocar a nossa fita, né? E vamos... Colocar aqui. Ok? Vamos colocar a nossa fita vermelha, então. Então, tá aqui, ó, colocado, né? Nossa fita não passa a pregar isso aqui, ó, tá? Dos dois lados, ok? Bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim. Reserva. E vamos pegar a nossa saia. Vamos aplicar a nossa grega aqui, tá? Vamos fazer isso no overlock, tá? Pega a nossa saia e vamos aplicar a nossa grega aqui na bainha, ok? Já voltamos. Feito isso, a gente vai rebater a costura aqui e fazer um acabamento aqui, tá? Feito isso, vamos pegar a nossa grega aqui e fazer um acabamento 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 aqui. A nossa fita, né? A nossa fita, que dá o cover aqui, né? E vamos pegar aqui. E vamos pegar aqui. Agora vamos passar essa aqui, essa florzinha, tá? Essa florzinha, tá? Essa florzinha, tá? Olha aqui, pregas macho, uma vez para um lado, uma vez para outro, vai franzindo, fazendo pregas macho, ok? Agora vamos aplicar o nosso avental, aqui. Vamos dar uma leve franzida também e vamos aplicar o nosso avental, ok? Acha o meio da nossa saia. Aqui é o meio da nossa saia. Acha o meio do nosso avental. Aqui é o meio do nosso avental. Coloca o meio do nosso avental no meio da nossa saia. Vamos aplicar o nosso avental na nossa saia. Um alfinete. Agora vamos aplicar o nosso avental aqui. Olha só, gente, que charme que já está a nossa saia, o nosso avental. Agora vamos aplicar a nossa saia no corpo. Aqui está o nosso corpo. Aqui está o nosso corpo. Lindo, maravilhoso. A gente sabe que aqui é o meio do nosso corpo. Aqui é o meio da nossa saia. Vamos aplicar a nossa saia no nosso corpo aqui. Coloca um alfinete, né? Para não sair ali do meio. Lembrando que o nosso molde, ele sempre tem um pique mostrando até onde vai a nossa saia. Então, a gente sempre procura obedecer aquele pique, né? E aqui a gente vai ajeitando a saia aqui. e aí a gente vai ajeitando a saia. A gente vai ajeitando a saia aqui. Olha só como tá ficando. Aqui a gente já prega também os velcro, né? Agora a gente vai pegar o forro, tá? Reserva os outros dois velcro aqui pra você pegar depois na parte do forro e vamos juntar aqui a nossa peça com o forro, tá? Vamos colocar saia tudo pra dentro aqui e vamos juntar, ok? Vambora lá, saia tudo pra dentro, vamos só deixar um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? Vamos começar aqui por cima, tá? Tchau. 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 Então aqui tudo feito, a gente vai fazer pique toda a peça pra gente poder virar. Tchau. Tchau. Feito isso, a gente vai virar para aquele buraco que a gente deixou aqui. E agora, a gente vai despontar, né? E aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que ficou. E daí, colocar o velcro do outro lado e a nossa peça estará pronta, ok? Vamos lá, então. E aí 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 Despontado aqui Olha Aqui nas costas como ficou Agora a gente vai colocar o velcro do outro lado Desse lado aqui, ok? E aí Então tá aqui o nosso vestido típico Nosso vestido da Otober Né? Típico da Otober Né? Típico da Otober da Fina Reco Olha só E aí 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 Quer colocar uma argola pra Pra guia É só pôr aqui, né? Pôr uma argola aqui Ou aqui E pronto Ficou feito Está pronto O nosso vestido Típico Otober Feche, né? Esse é da Otober Olha só E o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe teu joinha aí E ative o sininho Para receber Todas as notificações Assim toda vez que eu fizer vídeo novo Você será notificado Ok? Compartilha os nossos vídeos Compartilha Muitos nossos vídeos Conheça aí o nosso trabalho Vai em vídeos E faça um tour No nosso canal Tenho certeza que você vai amar Ok? Então por hoje é só, pessoal Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupinhas pet Beijinhos Tchau Tchau Fica com Deus Tchau, tchau